Se ouvires a voz do tempo mandando esperar A decisão é tua, a decisão é tua São muitos os convidados, são muitos os convidados Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar Se ouvires a voz do mundo querendo te enganar A decisão é tua, a decisão é tua São muitos os convidados, são muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo O trigo já se perdeu Cresceu, ninguém colheu E o mundo passando fome Passando fome de Deus A decisão é tua A decisão é tua Esses seus cabelos brancos Bonitos, esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas Num grito me ensinando o cabo Do mundo e esses passos lentos De agora caminhando sempre Comigo já correram tanto Na vida meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia De histórias e essas fugas marcadas Pelo tempo lembranças de antigas Vitórias ou lágrimas choradas Ao vento sua voz macia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando fundo Na alma meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive Presente nas experiências